Olá pessoal, bom dia a todos vocês, obrigado pela atenção aqui, mais um tutorial exposto. Eu vou usar a versão 3.6.0 para demonstrar a vocês aqui um efeito interessante com malha. E eu vou utilizar um modelo 3D, fazendo com que a malha desse modelo se transforme em uma malha hexagonal e a gente consiga o efeito aí desejável. Bem, eu vou carregar aqui já o modelo que eu vou utilizar, vai ser esse, tá pessoal? Esse modelo, se vocês olharem ele, eu vou clicar aqui em Object, via o Port Display e vou clicar o Airframe. A malha dele é composta de faces poligonais, com aparência quadrada, como vocês podem ver, o retângulo aqui que forma a estrutura do objeto. Para fazer o efeito, eu preciso transformar essas faces em faces com aspectos que podem ser hexagonal, na maior parte, e em algumas vezes vai ser também pentagonal. Então, como é que a gente consegue esse efeito aqui de forma simples? Basta usar aqui o recurso Geometry Noids. Então, aqui eu vou deixar o boneco com a Viewport Display em Object Properties, com o Airframe marcado, para que vocês possam observar melhor o objeto, tá? Vou diminuir um pouquinho e vou precisar suspender, ó, esse painel aqui para cima. Vou aproximar para a gente poder ver melhor a malha. E nós vamos entrar com esse modelo, nós vamos selecioná-lo. Tá ele aqui, eu dei o nome de rosto humano, tá? Nós vamos entrar no painel chamado Geometry Node Editor. Eu vou ocultar esse painel aqui da direita, usando a tecla N de Navio. E agora, para aplicar o recurso Geometry Node nesse objeto, eu vou clicar em New. Observe que ele já gera para mim um nó de entrada, que é o Group Input, e um nó de saída, que é o Group Output. O que é que acontece se eu desconectar aqui? O objeto vai sumir, mas isso não quer dizer que ele não está constando no cenário. Sim, está. Vocês podem ver que ele está aqui, ó, na nossa Outliner. Mas eu vou mantê-lo ativo, para que a gente possa enxergar, porque nós vamos fazer o efeito que vai criar o que nós pretendemos aí no exercício. Então, eu vou afastar os dois nodes, porque aqui no intermédio entre eles, eu vou precisar adicionar três nodes interessantes para meu uso. O primeiro node vai ser um node do tipo Mesh. Vocês podem procurar também com a tecla F3, tá, pessoal? É só pesquisar e escrever, ó, a palavra Triangulate. Então, aqui em Mesh Operations Triangulate, eu tenho o primeiro node, eu vou conectar entre a entrada e a saída. Percebam que aqui, a aparência da malha já vai se modificar, ó, criando várias faces triangulares. Para criar a face com aspecto hexagonal e pentagonal, nós vamos voltar aqui e adicionar outro Mesh Operations, do tipo Dual Mesh. Vamos conectá-lo aqui. Observe que agora já tem o efeito hexagonal na malha. Para poder gerar um material, ou dar uma cor para esse modelo, diretamente aqui pelo node, vocês vão reparar que se eu vier aqui na barra da direita, clicar em propriedades de modificadores, aqui está o modificador, que é esse modificador representado por esses nodes que aqui estão. Para poder gerar cores, posteriormente, nessa malha, é necessário que aqui nesse node, eu adicione um node de material. Eu vou usar aqui o modelo Set Material. Vou conectá-lo aqui entre o Dual Mesh e o Group Output. Aqui, se eu clicar, vocês vão ver que eu tenho um material, que é esse material inicial que eu estou usando aqui no modelo. Eu vou precisar baixar esse painel para facilitar. E vou aproximar o nosso modelo. Essa malha está sendo visibilizada porque nós estamos usando aqui no recurso o objeto com a condição Airframe ativa. Se eu desabilito, vocês não vão ver as arestas, mas vão ver que existem as formas e hexagonais aqui formando a malha do objeto. Nós vamos vir aqui na barra de modificadores. Como nós já temos um modificador Geometry Nodes aqui, eu vou acrescentar nessa malha mais um modificador, que vai ser o Edge Split. Veja que o Edge Split vai aparecer aqui embaixo do Geometry Nodes e o ângulo dele aqui, de aresta, está com 30%. O que nós vamos fazer é zerar esse ângulo. Vamos botar o valor 0 graus aqui. Nós vamos acrescentar mais um modificador aqui, que é o modificador Smooth. Veja que eu já tenho um efeito aqui interessante, tá pessoal? Eu posso agora usar essa opção aqui, o Repeat, tá vendo? Se eu aumentar o valor, eu vou alterando a proporção desses fatiamentos de faces que eu fiz com esse recurso que aqui está. E aqui eu já crio um efeito interessante, do qual eu posso aplicar materiais para dar a malha a algo legal aqui na nossa área principal. Se vocês olharem, são faces com superfícies bem lisas, né? Então, para dar um aspecto sólido a ela, a gente pode acrescentar no efeito o Solidify. Vai criar essa distorção inicial, porque no Solidify nós vamos ter que vir em sickness e diminuir esse valor da espessura. Nós vamos deixá-lo como 0.001. E veja que eu já melhoro e já dou um aspecto legal à face aqui, tá? Se nós olharmos esse objeto pelo modo aqui que a Vioport Material Preview, vejam que eu não tenho um material aqui ainda para o objeto. Então, se eu vier aqui, ó pessoal, clicar em Material e acrescentar uma condição para esse material com o colorido aqui num tom vermelho, vou deixá-lo aqui, ó, com o vermelho. Vocês vão ver que esse material, ele vai receber o tom vermelho, mas essa cor não vai ser transmitida diretamente para o objeto. Por quê? Porque como eu estou utilizando aqui o Node do Geometry Nodes, eu preciso vir aqui no Node, vir aqui nos modificadores, selecionar o Node que representa o Geometry Nodes. Clico nele, vai aparecer os Nodes aqui, tá vendo? Agora eu posso, ó, vir aqui na parte de Materiais, tá aqui, ó, o material vermelho. Se eu clicar, eu consigo transferir o material do painel Material Properties diretamente para o objeto a partir desse Node. Como é que eu faço para poder agregar todos aqueles modificadores que eu apliquei junto ao objeto? É simples, com o cursor na área 3D View, eu vou usar o atalho Ctrl A e posso usar essa opção aqui, ó, Visual Geometry to Mesh. Ou se eu quiser, eu posso vir aqui, selecionar cada modificador e aplicar, ó, com Ctrl A também. Certo, pessoal? Então, tem duas formas, a outra é mais prática, porque ele já faz tudo direto. Aqui agora eu já tenho o objeto e esse objeto já não tem mais o Node. E se eu quiser alterar o material dele, posso voltar aqui em Materiais, ó. Qualquer cor que eu atribua ao objeto, eu altero de forma automática aqui na área, sem a necessidade mais da interferência do Node que eu tinha criado anteriormente. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho